A Web TV Araguari está aqui na Avenida Teodolino nº 660 para acompanhar a inauguração da agência do Cicred, que com esta agência, o Cicred Planalto Rio Grande do Sul Minas Gerais, completa 13 pontos de atendimento na região Triângulo Norte. E você acompanha a partir de agora tudo sobre essa novidade em cooperativismo aqui na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Araguari está grande, gente, está grande, então precisava já de uma cooperativa desse tamanho. E a cooperativa vai ser do tamanho que a comunidade quiser. Então, se todo mundo vier, se todo mundo concentrar a movimentação com a gente, com certeza teremos uma comunidade mais próspera. Então, eu queria iniciar agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar fazendo parte do Cicred, uma das maiores cooperativas do país, uma cooperativa robusta, uma cooperativa forte e uma cooperativa que pensa nas pessoas. E isso foi um dos motivos que me fez sair de outras cooperativas, que eu estava por 19 anos e vim para o Cicred, porque é uma cooperativa que acredita e que faz para as pessoas. Então, tivemos uma preparação muito grande, foram quase três meses de treinamentos e tudo, entendendo a cultura Cicred, o jeito Cicred de ser, que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, é uma cooperativa muito forte e ela tem todos os tipos de recursos, soluções. A gente não chama de produtos e serviços, a gente chama de soluções. A gente leva soluções aos nossos associados. Então, a gente começa nessa segunda-feira com o atendimento ao público e esperamos todos que venham conhecer, venham tomar um café com a gente, estaremos à disposição para atender todo mundo. Então, a gente está preparado, pronto, com uma equipe, vamos dizer assim, de excelência, uma equipe diferenciada para atender o público de Araguari, a comunidade de Araguari. Desde o pessoa física, jurídica, produtor rural, pequeno, médio, grande. Então, a gente tem todas as soluções financeiras para poder atender qualquer tipo de pessoa da cidade de Araguari. E, mais uma vez, agradeço ao WebTV Araguari, que está cobrindo aqui a nossa inauguração. E fica aí, então, mais uma vez o convite. A partir de segunda-feira, nós estaremos prontos e de portas abertas, de coração aberto, para atender toda a população de Araguari. A partir de segunda-feira, nós estaremos prontos e de portas abertas, Trago aqui o abraço fraterno do nosso prefeito Renato. E, em nome dessa comunidade, dar boas-vindas a vocês. Abrir as portas da cidade de Araguari para receber um sistema financeiro que tem no seu DNA o agronegócio. Numa cidade que tem o DNA do agronegócio. Uma cidade que foi colocada em 82º lugar na riqueza do agronegócio do nosso país. É esta cidade que acolhe vocês. Uma cidade que tem responsabilidade fenomenal no PIB das exportações do Estado de Minas Gerais. Nós somos a primeira cidade exportadora de carnes de Minas Gerais. É esta cidade que recebe o sistema financeiro secreto. É com muita alegria que hoje eu represento o prefeito Renato na inauguração da Secred aqui em Araguari. Uma instituição centenária que eu disse nas minhas palavras que, como Araguari, tem o DNA no agronegócio. E isso é muito bom para a nossa cidade. Uma cidade que respira o agronegócio. A 82ª cidade mais rica do agronegócio do país recebe de braços abertos essa instituição cooperativista. Nós temos o DNA muito forte também. Temos grandes cooperativas na cidade. E a Secred vem somar. Trazer progresso para a nossa cidade. E é com muita alegria que a comunidade de Araguari, a comunidade inteira, recebe de braços abertos a Secred. Ó Deus, que por desígo de vossa providência, Não nos recusais de alcançar todos os recursos e meios dos homens da natureza material ou espiritual. Não nos recusais de alcançar todos os homens da natureza. Não nos recusais de alcançar todos os homens da natureza. Não nos recusais de alcançar todos os homens da natureza. Não nos recusais de alcançar todos os homens da natureza. Obrigado.